Então eu vou retomar um pouquinho aquilo que a gente trabalhou na aula passada sobre a SQL e hoje a gente vai continuar. Eu falei que a SQL é uma linguagem declarativa e ela não tem a intenção de ser toda incompleta. E ela foi criada para ser a linguagem que você usa para interagir com o banco de dados relacional. A gente até fez um desafio aqui na sala, eu pedi para vocês criarem linguagens e a gente viu o quão, na minha opinião, o quão genial ou o quão interessante foi a forma como eles conceberam a SQL. É engraçado que esse negócio fica sempre ao contrário, né? Bom, aí eu falei que a SQL tem várias padronizações, inclusive eu não sei qual é a que uma SQL está agora. A última vez que eu vi eu acho que era 2003, eu não sei se ele está adotando, mas a 2006 é bem velha. É, mas o pessoal demora para aderir, não é muito rápido não, certo? Aí eu falei da importância da linguagem ser essa interface entre a aplicação e o banco de dados. E a gente começou a ver o caso dos táxis, né? Eu expliquei o caso dos táxis, que tem o cliente, que pode ser particular ou empresa, e aí tem o táxi, aí tem a corrida do táxi. Aí eu mostrei as tabelas. Falei sobre a criação de esquemas, aí a gente criou na prática um esquema, né? Falei sobre a criação de tabelas, aí a gente criou na prática uma tabela. Aí falei das várias questões, chave estrangeira. E fizemos um exercício. Falei sobre insert, inserção de dados. Outro exercício. E falei sobre select. Então na aula passada a gente parou no select, né? A gente parou brincando um pouquinho com select. E a gente vai ver que daqui pra frente vai ser o comando que a gente vai explorar. O que é o comando mais poderoso? Porque no fundo, se você pensar bem, uma das principais coisas que você quer fazer no banco de dados é recuperar coisas dele, né? Uma vez que você inseriu os dados, você quer fazer vários tipos de recuperação. Então a SQL, ele tem várias variações que a gente vai aprender hoje melhor, tá? E a ideia é que a gente saia daqui sabendo um conjunto significativo de coisas. A linguagem SQL, ela se desenvolveu muito desde o começo. Ela tem milhões de coisas. Coisas até que eu nem sei usar. Eu nunca usei, tá certo? E eu tô dizendo isso pra vocês pelo seguinte. Não é a intenção da nossa aula torná-los especialistas em tudo que se tem sobre SQL, tá certo? Porque isso aqui não é uma formação técnica de programadores em SQL, certo? A intenção é vocês conhecerem um subconjunto suficientemente comum, né? Que todo mundo conhece sobre SQL, pra que vocês entendam como funciona a coisa. Depois, quem quiser, pega um negócio chamado manual, né? Ou um negócio chamado Google, né? Ou um negócio chamado Stack Overflow, tá? E aprende o resto, certo? É pra isso que existe internet hoje em dia. Pra me tornar desnecessário, certo? Então, é... Eu vou mostrar o subconjunto necessário. Esse subconjunto, que tá documentado nos slides, vocês têm que saber, tá? A gente... Vocês vão fazer avaliações sobre isso, então vocês têm que saber. Na prova, vocês vão receber um cartão de referência sobre SQL. Então, vocês não precisam saber coisas de cor, certo? Porque até nem eu, às vezes, sei, lembro. Eu tenho que olhar lá a referência pra lembrar como é que é. Então, você não precisa saber a sintaxe toda de cor, tá? Mas você tem que saber usar o negócio. Bom... Esse aqui eu acho que eu já fiz ou não? Hã? Não fiz? Eu devia ter trazido o exercício de vocês da aula passada. Eu não trouxe. Que aí vocês podiam montar em cima dele, né? É... Bom... Mas vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar o que vocês fizeram na aula passada. E vamos tentar começar o aquecimento fazendo isso aqui. Então, na aula passada... É... Vocês montaram... Não é? Na aula passada eu pedi pra vocês... Aqui. Vou exercer esse assunto. Vocês montaram essas tabelas aqui. Certo? Tá? Vocês criaram essas tabelas aí. Então... Ah... Guardem essas tabelas na mente de vocês. Deixa eu tentar abrir em duas janelas, vai. Eu vou tentar abrir uma segunda janela. Porque aí agora eu quero ir pra o exercício. Então, o exercício é o seguinte. Mas é pra fazer rápido, hein? É só pra relembrar o que vocês viram na aula passada. Ô miserável. Ah, isso. Ó, eu confio na visão de vocês. Certo? Na vista de vocês. Que eu acho que tá bom, tá? Então, o exercício é esse aí, ó. A esquerda tem as tabelas. E a direita tem o que eu quero que vocês façam. Certo? Oi. Onde que tá a idade dos filhos delas? É... Não, mas esse é o assunto. Hã? Não, é pessoa. Ah... Certo? Deixa eu fazer um pause aqui. Quando vocês estão resolvendo. Então, eu vou falar um pouquinho do like. O que que é o like? O like é quando você quer procurar alguma coisa que não seja exatamente igual ao que você tá querendo. Né? Ó, não é que não seja exatamente. Você quer procurar alguma coisa, mas você quer escrever aproximadamente uma expressão regular que expressa aquilo. Por exemplo, eu tô procurando alguma coisa que começa com uma sequência de caracteres. Ou que termina com uma sequência de caracteres. Então, eu tenho no like... Quando eu uso o like, eu faço uma comparação que me permite que eu use o que a gente chama de corringas. Certo? Por exemplo, o percentual é um corringa que me permite dizer que eu quero cadeias de 0 a N caracteres. Certo? O sublinhado eu tô falando exatamente um caractere que eu quero e o igual é um escape. Certo? Por exemplo, se você quiser expressar o caractere sublinhado. Eu vou mostrar em exemplos isso. Então, eu vou abrir aqui o Eclipse. Cadê o Eclipse? Aqui. Vamos lá pro Java to Learn que tá, como vocês já sabem, lá no GitHub. Né? Que a gente já viu. E no Java to Learn a gente vai pegar aqui em banco de dados os exercícios. Certo? Tá aqui o táxi. Ok? E aqui no táxi eu tenho exemplos de selecting. E tem um selecting que é justamente esse que usa o like. Tá? Então, aqui tem por exemplo deixa eu ver aqui se tá onde é que tá o like. Ué, não tá aqui? Vocês tão vendo aí algum com like? Agora deixa eu ver se tem exemplo aqui. Não, não tem. Ué, mas devia tá aqui. É, pelo jeito eu não tô vendo like aqui não. Deixa eu ver se tá nesse daqui da frente. Ali o like. Tão vendo dois exemplos do like? Eu não mostrei motorista ainda, tá? Então esses exemplos tão meio desorganizados. Mas é só pra vocês verem como é que o like se comporta. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma tabela de motoristas. Aí eu quero colocar motoristas cujo nome começa com a letra A. Então eu coloco like A percentual. O percentual é, dali pra diante, pode ser qualquer coisa. Tá certo? É como um asterisco do velho e bom dois. Por exemplo, motoristas que a penúltima letra é o A. Aí você bota percentual, quer dizer qualquer coisa. Aí termina com A. E aí um sublinhado quer dizer que vai ser um caractere qualquer ali depois do A. Certo? Então com o like você pode montar coisas desse tipo. Tá certo? Isso vai ser bastante útil, pode ser bastante útil no sistema de recomendação de vocês, né? Se vocês quiserem achar coisas aproximadas. Pelo menos em anos anteriores o pessoal tem usado bastante esse like. O Alias vai ser um cara que vai me permitir que eu renomeie alguma coisa na saída. Certo? Então, às vezes eu quero que o nome, aí a gente vai ver em alguns casos que isso vai ser necessário. Principalmente quando o SQL vai ficando mais complicado. Às vezes eu quero pegar e aquele campo eu não quero que ele saia com o nome dele. Eu quero que ele apareça com outro nome na saída. Ele gera um outro nome. Aí eu uso um Alias. Na verdade eu posso usar Alias. Tanto para a tabela, certo? Então às vezes o nome da tabela é grande, tá? E eu quero botar T como um apelido. Aí eu posso botar o nome da tabela é AS-T. Agora vocês estão vendo que o AS ele é opcional. Tá certo? Eu não sei porque o SQL fez isso. Mas você pode colocar só o nome da tabela T. Aí ele entende que o que vem logo depois é o apelido. Certo? A mesma coisa eu posso fazer com o campo. Então isso dá para entender bem no exemplo. Que está aqui, ó. Então aqui... Vocês veem que eu uso o Alias? Espera aí. Aqui, ó. Você bota a tabela cliente S-C-L, por exemplo. A tabela corrida S-C-O. Então você pode usar o S para dar um outro nome para alguma tabela ou para algum campo. Então você pode ter... Deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo. Olha lá. Eu posso ter... Na hora que eu dou o Select, eu dou o campo que eu quero, S o nome do campo. Certo? Mas eu posso escrever sem o S também, como está aqui embaixo. E aí você... O efeito é o mesmo. Está certo? Na verdade eu estou fazendo uns blocos de construção para o que a gente vai ver agora. Espera aí. Não. É, não. Eu já sei o que aconteceu. Em algum lugar aqui eu não falei de uma coisa importante. É, eu acho que eu devia estar no slide. É, quando eu faço a... Quando eu faço a condição, certo? Então quando eu estabeleço a condição da tabela, eu posso fazer um negócio chamado Junção. Certo? O que é uma junção? Então, é, se eu tenho mais de uma tabela, certo? Então vamos imaginar aqui agora que eu tenho duas tabelas. Eu tenho a tabela de clientes e eu tenho a tabela de táxis, certo? Eu devia ter tudo isso sem nada escrito para vocês não ficarem pescando. Colando. Pescando se fala na Bahia. É... Não, não. Também não. Então eu vou estartar aqui o MySQL, certo? Eu vou chamar o serviço. E eu vou estartar o MySQL. E a gente vai pegar algumas dessas consultas e vai aplicar. Ah, agora não está estartado, está vendo? Eu vou estartar o serviço. Como eu falei para vocês, eu geralmente não deixo estartado para... E eu vou chamar aqui agora o Workbench. Bom. Então eu vou pegar algumas dessas sentenças agora. E vou colocar aqui no... No MySQL. Eu vou pedir para vocês agora o seguinte. Eu vou pedir para vocês... Bom, eu sempre esqueço de fazer isso. Eu deveria lembrar. Até porque é uma coisa simples de fazer. Mas eu não quero que vocês fiquem... Tem escrito em cada... Ah, já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Mas daqui a pouquinho. Espera aí. Ó. Eu vou colar aqui um comando. Certo? E eu quero que vocês analisem comigo esse comando. Então vamos lá. Esse comando na SQL está falando assim. Select. Eu até gostaria que isso saísse maior na tela. É que eu acho que se eu der Ctrl mais ele não vai, né? Eu não sei porque ninguém... Não segue todo mundo no mesmo padrão. É uma coisa tão simples. Ctrl mais. Deixa eu olhar. Será que tem algum lugar aqui que eu consigo dar zoom? Panels. Output. Ué. Não. Preferences. Vamos ver se eu consigo aumentar a fonte de letra. Query Editor. Aonde? Ali. Consola as 10. O cara bota pra botar no braço mesmo assim. Né? Bora botar 16. Ah, o cara diz. Não. Se você é valente, escreve no braço. Tem negócio de... Ficar selecionando em... Né? No braço. E nada acontece, é isso? Ué. Será que eu tenho que fechar e abrir de novo? Ah! Aí, agora. Por que não, né? Agora não dá pra ver nada. Pô, cara. Agora ele se colocou de lado. Pô, o cara quer que eu descubra no braço o negócio. Espera aí. Preference. Cadê? Fonte de colas. 16 é pesado demais, né? Será que 12 já tá bom? 14? 14. Deixa eu ver. Tá bom? Tá bom. Tá bom, né? Então vamos lá. Eu quero que vocês leiam aí comigo, olha. Selecione. Bom. Vocês estão vendo primeiro que, prefixando cada campo, eu coloquei o nome da tabela. Por que que eu fiz isso? Porque tem duas tabelas. Então se tem duas tabelas, o SQL exige que eu diga de que tabela estou me referindo. Quer dizer, não é que exige. Você até pode ter no campo que só tem uma delas. Mas, e aí você não precisaria dizer, mas não faz isso, tá? Se você tiver mais de uma tabela, fala de que tabela você tá tirando o campo, tá? Não seja preguiçoso, certo? Bom, então, eu tô dizendo que o ID e o nome vêm do cliente, e o ID, a placa e a data de pedido vêm da corrida. Então a gente tem os clientes e as corridas que os clientes fizeram, certo? E eu mandei ele mostrar na tela, tirando dessas duas tabelas. O que que você acha que é razoável ele mostrar pra mim na tela? Só pra quem não sabe esse que é, quem é que vai me dizer? O que que é razoável ele mostrar pra mim, tá? Desse jeito aí. Ninguém sabe? Deixa eu ver alguém. Como é teu nome mesmo? Érica. Érica foi minha aluna já. Eu devia saber o seu nome já, nessa altura, né, Érica? Érica. Me diz aí o que que você acha que é razoável ele mostrar na tela. É. No caso, né? É, ele vai mostrar essas colunas aí, tudo bem. Mas como assim? Tipo, são duas tabelas diferentes. Como é que ele vai organizar esse negócio? Vai mostrar tudo de uma, depois de outra? Hã? Hã? Tá, é uma tabela nova com esses campos. Só que acontece o seguinte, eu não tô relacionando os campos da primeira com os campos da segunda, né? E aí? Eu tô falando a diferença. Tem número de campos de diferença. Eu não tô fazendo relação nenhuma. E aí? Zoeira? Faz de qualquer jeito? Aleatório? Assim, pega um e vai botando, a vontade? Ele vai procurar, às vezes, tem uma chave estrangeira em algum momento. Ele vai procurar, às vezes, tem uma chave estrangeira? Tentar juntar as informações. E tentar juntar? Ele não faz isso. Não. O SQL não é tão esperto assim. Eu não sei se é questão de ser esperto, eu acho que eles não querem ser tão ternura assim. Ele não faz isso. Ele não vai tentar achar se tem uma chave estrangeira, não. E aí? E o que ele faz, na verdade, é um produto cartesiano. Certo? Então, olha só. Cadê o raio? Tá aqui. Olha só o que ele vai trazer pra vocês, gente. Ele vai trazer tudo combinado com tudo. É isso que é um produto cartesiano, se você lembra. Certo? Ele vai pegar o primeiro registro de cliente e combinar com o primeiro registro de corrida. O segundo registro de cliente e o primeiro registro de corrida, ele vai fazer todos com todos. Pra que é que serve isso? Vamos lá. Tu ali, com camisa vermelha. Como é teu nome? Luiz. Luiz, pra que é que serve isso? Se você pede todos os dados que não tem, se não tem, se não tem alguma relação, né? Na verdade, não tem. Ele combinou todos com todos. Pra que é que serve isso? Pra nada. Essa é a resposta. Então, por que que isso existe? Não sei. Não, brincadeira. Ó, isso existe por duas razões. Primeiro, porque alguém um dia pode querer fazer um produto cartesiano de alguma coisa. É sério. Aí, aí você faz assim, certo? Mas, o segundo... O segundo razão... Eu vou explicar na próxima aula quando eu falar de álgebra. Porque eu sei que vocês gostam dessa parte de álgebra. Vocês querem entender o formalismo da coisa. Vocês estão ansiosos por isso, né? E aí eu vou explicar por que que ele faz o produto cartesiano. Tem uma questão algébrica por trás disso. Certo? É... Sempre tinha que ter álgebra no meio, né? Mas também, porque a forma como você expressa é o seguinte. Se isso é um produto cartesiano... Tudo bem. Está todos combinados com todos. Concorda? Então, olhem bem as tuplas. Está tudo aqui. Certo? Como eu faria agora para fazer de um jeito que só apareça o cliente com a respectiva corrida? Como eu faria? O que você acrescentaria nesse comando? Considerando que isso é um produto cartesiano. Ah, vamos pensar, gente. Acorda aí. Tu lá no canto, lá em cima. Como é teu nome? Hã? Wallace vai responder agora. Bora, Wallace. Hã? Não sabe? Ah, você não veio antes? Ah, não ouviu a pergunta. Proteção de tela, né? É... Vocês têm que mudar as proteções de tela que eu já estou enjoando. Porque todo mundo é no peixinho. Podia ter um que tem uns caranguejos andando assim embaixo. Umas bolinhas. Subindo. Fala. Lucas, não é isso? Isso. Coloca o mer e... Cliente. Cliente. Ah, muito bem, Lucas. É isso. Vocês entenderam ou não? É óbvio, não? Não é óbvio. Eu, a primeira vez que vi, achei óbvio. Olha só. Eu tenho os IDs. Todos os IDs da primeira tabela e todos da segunda. Bom, só faz sentido quando o ID da primeira combina com o ID da segunda. Certo? Então, se eu chegar aqui e escrever assim. Ok. Where. Certo? Cliente. Ponto. Cli ID. Igual. A. Corrida. Cli ID. Ponto e vírgula. O que vocês acham que acontece? Ele agora só vai filtrar aqueles que fazem que a correlação faz sentido. Agora sim. Eu estou fazendo uma operação em banco de dados chamada de Join. Que é uma das operações mais importantes. Que é na hora que você liga os dados que estavam desligados. Certo? Se associa uma coisa com a outra. Isso é um Join. Está certo? Agora, venhamos e convenhamos. Certo? É extremamente ineficiente. O cara que projetou esse banco de dados parece que é um imbecil. Porque ele faz um cruzamento de tudo com tudo. E depois filtra só o que interessa. Concorda? Tudo. Camisa listrada. Como é teu nome? Felipe. O que você acha disso, Felipe? Eu não entendi a pergunta. Não entendeu a pergunta? Provação de tela. Não. É. Então, presta atenção, Felipe. Presta atenção. Vamos lá. Deixa eu ver. Tu de camisa verde ali. Caque? Sei lá que cor é essa. Caque isso? Hã? Geralmente as mulheres sabem interpretar cores. Que cor é essa? Mulheres. Ninguém sabe. É caque isso? Deve ser. Tu de camisa caque. O que você acha disso? Ineficiente. Hã? Ineficiente? Ineficiente? E por que funciona assim, então? Ah, tem uma alternativa que é escrever Join. É Peter. Ine-Join. Ah, você sabe a SGL, né? Cleber, fala. Não, ele ordenou. Depois que você botou o error, ele ordenou o error. Depois que eu pus o error, ele ordenou pelo campo do ADI? Não. Não é bem isso. O que acontece, Cleber, é uma pergunta boa. É que quando você define uma tabela e você define a chave primária, ele já tem como índice de ordenação a chave primária. Certo? Apesar do modelo relacional dizer que a ordem das tuplas é que as tuplas não são ordenadas, certo? O modelo relacional estabelece isso. Lembra que o que a gente falou que as tuplas não são ordenadas? Teoricamente, isso daqui deveria ser uma ordem aleatória, certo? E, conceitualmente, se o SGL mandasse a ordem aleatória, ele estaria errado, tá certo? Mas como o negócio tem uma chave primária, o monte de dados, o CIDADE já ordena a tabela pela chave primária, porque ele sabe que você vai usar aqui o tempo todo, certo? E aí, para ele é mais fácil cuspir para você na ordem da chave primária, que é como está lá dentro. É só isso. Aí ele te manda pela chave primária. Como pode ser, a qualquer ordem a gente manda pela chave primária, porque é que está lá. Não. Certo? Bom, como é o teu nome mesmo? Danilo. O Danilo falou que tem um outro jeito que é melhor. Na verdade, parece melhor, mas é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Aqui, parece que ele está fazendo um produto cartesiano e depois filtrando, mas ele não está. Certo? Ele não é tão burro assim. Certo? Ele é esperto o suficiente para entender que quando você fez esse front de duas tabelas com o R igualando a chaves, ele sabe que você quer fazer um join. E isso é exatamente a mesma coisa que fazer o join. Oi? Por que ele pode ser duas vezes que ele? Se ele sabe que ele pode ser. Porque você pediu. Está vendo que está escrito ali? Por exemplo, se eu tirar daqui, ele faz o que você pede, né? Se você pediu, ele mostra, pô. Ah, tá. Se eu chegar e tirar daqui, aí agora ele não mostra mais. Por exemplo. Certo? Ok? Outras perguntas? Então, isso é o que a gente chama de join. É uma das operações mais importantes e a gente vai brincar bastante de join hoje. Certo? Saiu da proteção de tela! O cara que está assistindo isso no vídeo lá, pulou da cadeira. Espera aí. Fechem os olhos. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Ah, espera aí. Porque eu vou tirar todas as dicas aqui. Eu sempre quis fazer isso e nunca tive tempo. Eu vou tirar todas as dicas para vocês não terem dicas. É, senão vocês vão ler o comentário em cima. Aí o cara lê. Fica na proteção de tela. Na hora de responder, ele lê o comentário em cima. Aí faz aquela cara de que está prestando atenção e responde. Vocês ensaiam em casa a cara de que está prestando atenção? Então, se o senhor pergunta uma coisa, você faz uma cara assim de quem está prestando atenção. Eu vou tirar os comentários aqui, porque os comentários estragam a surpresa. Eu quero que vocês me digam as coisas sem ler o que está aqui. O cara que está lá no vídeo está vendo tudo. Fecha o olho aí, você. Eu devia ter parado o vídeo. Mas se eu tirar o comentário, eu não sei nem se eu vou saber o que é isso aqui. Bom. Ok. Vamos voltar. Ó, você duvide aí, hein. Estou confiando em você. Bom. Olha. É, o cara pode fazer, voltar o vídeo, né. É muito crocodilo esse negócio de assistir pela internet. Bom. Então, vamos ver algumas sentenças aqui e vamos tentar entender. A gente acabou de fazer essa aqui, ó. Essa, essa, né. Para quem está assistindo o vídeo, deixa eu destacar. A gente acabou de fazer essa aqui, certo. Agora vamos pensar, é, bom. Essa aqui foi justamente o que a Jéssica falou. Ah, eu não quero repetir o cliente, né. Aí eu tirei o cliente repetido, certo. Eu posso. Aí eu escondo qualquer um dos dois, já que eles são iguais, concorda. Tá. Esse aqui, é, se eu quiser, é, não dar nomes tão grandes. É o Alias, tá vendo? Eu não quero ficar escrevendo. Cliente, ponto, isso aqui. Cliente, ponto, isso aqui. Cliente, ponto, isso aqui. Aí eu botei CL para cliente e CO para corrida e passei a chamar CL, ponto, CO, ponto, certo. É o Alias. E o Alias, ele pode não ter o S, como está no de baixo. O S é opcional. Pode ou não ter. Então, André, se não tem, por que você não mostra logo 100? É porque aí o cara vê no livro com, aí vem, ah, André, mas no livro o cara fez com, e você fez 100, e você é um miserável. Eu não acredito mais em você, eu não tenho mais confiança no meu professor. Aí eu mostro os dois, tá vendo? Aí você pode mudar o nome dos campos também, do que você vai mostrar na tela, tá vendo? Por exemplo, esse brinquedinho aqui, ó, ó como é que ele vai ficar legal. Isso aqui é para aquele pessoal que gosta de fazer as coisas arrumadas, assim, sabe? Ah, não, eu quero que fique todo arrumadinho na tela, fique bonitinho, com as colunas com nome, fofinho, todo bonito e tal. Aí você faz assim. Ó, aí tá vendo como saiu o nome das colunas ali? Que eu fui botando os Ls, não é? E ele foi produzindo para mim. Aí eu vou mostrar para vocês depois que a saída de um SQL pode virar uma tabela. Você pode virar uma tabela. Então, você pode usar ele para construir novas tabelas, certo? Então, esse AS passa a ser muito importante, certo? Bom, vamos lá. Esse aqui, o que que esse SQL faz? Hã? Esse qual. Aham, esse qual. Tudo bem, tudo bem. Esse. Vocês conseguem ler? O que que faz esse SQL? Certo. Aí ele mostra o quê? Certo. Então, eu fiz outro relacionamento do outro lado, não é isso? Eu relacionei agora a corrida, você lembra que a corrida relaciona dois caras, né? O cliente e o táxi. Agora eu relacionei a corrida com o táxi, certo? Beleza. Tudo bem? Ótimo. Agora, agora eu quero ver, hein? Agora. Agora que o cara tira o manchaco, né? Roda por trás assim, vai. O que que você faz agora? Três tabelas. E aí? O que que vai acontecer? É por isso que eu gosto de SQL. Você escreve um negocinho, aí você fala, nossa, você consegue fazer um negócio super power em SQL. O cara quando vira power em SQL, ele escreve um negócio que você para e fica assim a manhã inteira olhando pra sentença, tentando entender o que que o cara escreveu. Vai lá. O que que tá dito aí? Ah, esse é fácil. Hã? Ele tá restringindo mais ainda isso que ele tá fazendo? A mesma tabela tá aqui no nome do cliente. Então agora eu tenho o quê? Três tabelas. É isso? Fala. Ele já tá relacionando o cliente aqui pra achar. Certo. Como ele já era a relação ao tamanho da tabela, como assim dá? Tá. Mas por que que eu botei três tabelas? Porque são três tabelas. Obrigado, Kleber. Porque são três tabelas diferentes. Obrigado. Pessoal que tá assistindo que não entendeu. Eu escrevi três tabelas. Eu escrevi três tabelas porque são três tabelas. Brincadeira, Kleber. Mas por que três? Eu tô dando dois joins. Isso é uma grande informação, Kleber. Isso. Dois joins. Então, eu tô fazendo join de quem com quem? É, eu tô fazendo join do cliente com a corrida, não é isso? E da corrida com a placa. Não é isso do taco? É isso? Então, eu posso fazer isso com um negócio meio joeiro, assim, né? Esse, com aquele, com aquele. Mas isso vai fazer sentido porque, se vocês se lembram, isso é muito, muito usual. Tá certo? Se vocês se lembram, a tabela de corrida é ela que conecta o táxi ao cliente. Lembra? Porque é uma relação de N pra N. A gente criou uma tabela no meio. Tá certo? Então, esse é um artípico join de três tabelas, quando você tem relação de N pra N. Tá certo? Eu quero saber quais foram, aqui é o nome do cliente, não é isso? Quais foram as corridas que esse sujeito fez, certo? As datas delas e que táxi ele tomou, nossa, e qual o modelo do táxi. Note que eu só consigo produzir esse resultado fazendo um join nas três tabelas. Porque eu pego dados de cada uma das tabelas, certo? O que vocês estão vendo aqui, que é a coisa mais poderosa do SQL, é a coisa mais fantástica, que é o join. Certo? Então, join é um negócio, cara, que se você fosse fazer no braço, ia dar a maior trabalheira. Tá certo? Ele é mágico. Você bota os iguais lá, e ele junta aqui, tira uma chave daqui, joga por trás, pega o seu óleo, isso aqui e tal, aí ele vai e sai o resultado. Isso é uma das coisas que foi mais estudado em pontos de dados. O que que eles querem? Isso é muito poderoso, mas isso consome muito a CPU. CPU só não, muita máquina disso. Porque você tá fazendo junção de tabelas. Junção de tabelas é bem caro, certo? Então a gente vai estudar lá na frente como é que eu faço isso ficar mais rápido. Tá? A arte de tornar joins rápidos. E a gente vai estudar lá na frente os problemas em que isso é muito ruim. Porque o modelo relacional não é o melhor e a gente vai ter que mudar de modelo porque fazer join é muito caro. E se você tiver um negócio que tenha muitos joins, por exemplo, um grafo. Um grafo, às vezes você tem uma trilha de 10 conexões, que no modelo relacional seria como se fossem 10 joins. Certo? Aí o negócio fica um inferno. Aí você teria que trocar a bordagem. Certo? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Ok. Então aprendemos a fazer joins. Né? E aí, quem foi que mencionou isso? Foi o... Como era teu nome mesmo? Hã? O Danilo mencionou que tem a história do join. Tem como escrever o join explícito, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Que é um outro jeito. É... Agora, exercício. Ah... Já fez? Ah, esse ainda já fez. Ah, não teve graça então. Distinct. O que que é distinct? Distinct é uma cláusula que, muitas vezes, quando você faz um select, pode ser que retorne... Pode ser que retorne coisas repetidas, tá certo? Eu vou dar um exemplo, peraí. Deixa eu ver se eu tenho... Eu apresento aqui em algum lugar? Não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não. Eu vou apresentar no braço mesmo. Eu tenho que melhorar um pouco esses slides às vezes. Mais de dois filhos. Mais de dois filhos. É, não, não. É que eu tenho que apresentar... Ó, eu vou apresentar pra vocês outras tabelas. Mas eu vou apresentar pra vocês outras tabelas. É... Ó, pra quem quiser depois, todos esses exemplos que eu fui falando aqui, tem ele comentado aqui. Foi isso que eu apaguei. Mas eles estão todos comentados pra você estudar. Tá certo? Tá? Mas eu recomendo que você pegue o não comentado. Tente adivinhar o que é e depois você pega o comentado. Certo? Nada de roubar. Agora vamos lá. Eu vou apresentar pra vocês novas tabelas mostrando só o Create Table. Certo? Então essa primeira tabela, o que que ela é? É uma tabela de motoristas. Certo? O que que vocês conseguem interpretar dela? Ela tem chave estrangeira pra onde? Hã? Pra táxi, né? Por quê? Porque cada motorista... Essa é uma relação de N pra N, 1 pra N, 1 pra 1. O que que é? O que que vocês conseguem inferir a partir disso aí? Cada motorista pode dirigir com outros táxis. Hã? Só um táxi. Do jeito que tá modelado aí, um táxi poderia ser dirigido por mais de motorista? Não? Pode, sim. Pode. Do jeito que tá modelado aí, um táxi pode ser dirigido por mais de motorista. E acontece, né? Não tem o cara que dirige de manhã e o outro que dirige de tarde? Tem. Sério mesmo. Tem cara que tem e aluga o táxi dele pro outro dirigido de tarde, né? Umas coisas assim. Zona. O que que é zona? Zona é, por exemplo, táxi atende numa certa zona. Certo? E aí, você cadastra aí em zona, certo? Fila. O que que é a fila? A fila, é, os táxis, eles entram numa, aqui é uma espécie de fila virtual. Não sei se você já viu, é, aqueles sistemas de radiotáxi, né? Periri. Já viu que tem uns negócios que fazerem? Periri, que mandam os negócios pra central e tal. A central, ela tem uma espécie de uma fila virtual dos táxis, certo? Porque quando alguém liga, eles usam um algoritmo de proximidade, mas também usam de zona, né? Eles pegam os táxis que atendem uma certa zona, mas eles também tem uma espécie de fila de quem chegou, quem se colocou disponível primeiro, né? O táxi, ele liga o sistema, ele diz, ó, tô disponível. Aí ele entra numa fila virtual. Aí os pedidos vão sendo encaminhados nessa fila, certo? Então, o que que tem nessa fila virtual? A zona a que o táxi, a zona a que aquela fila atende, né? Então, eu vou dizer que zona ela atende. Qual é o... Qual é a carteira do motorista que tá na fila, que entrou na fila? Então, esse é um registro de que alguém entrou numa fila naquela zona, certo? A data e a hora que ele entrou, e a data e a hora que ele saiu, certo? Esse aí tem entrada e saída porque eu vou mantendo o histórico. Então, eu nunca apago. Enquanto ele estiver na fila, não tem hora de saída, esse campo é nulo, certo? Você tá vendo que eu não coloquei note, então esse campo aceita nulo, tá? Então, enquanto ele estiver na fila, o campo é nulo, a hora de saída. Quando ele sai da fila, eu registro a data e a hora de saída, certo? Qual foi a quilometragem do táxi que ele entrou na fila? Em que quilometragem ele estava, certo? Aí, vejam que a minha chave primária, ela é composta, tá? Ela é a zona e a carteira de habilitação. Essa modelagem, ela tem um problema. Alguém pode me dizer qual é o problema? Hã? Ela tem um problema, essa modelagem. Exatamente, Lucas. É isso mesmo. O taxista só pode entrar uma vez na fila, né? Porque, como eu botei como chave primária a zona e o CNH, mesmo, então, não faz tanto sentido essa coisa de a hora de entrada e a hora de saída. Porque se você só pode entrar uma vez, por que eu tô registrando isso, né? Como é que eu faria pra permitir que o motorista entrasse mais de uma vez na fila? Hã? 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 Quilometragem de entrada. A quilometragem pode ser. A quilometragem pode ser. Pode ser a data de entrada, data e hora, porque, né? Se ele tá entrando duas vezes, nunca vai ser na mesma data e na mesma hora, né? Senão, não é algum roubo. Certo? Então, você pode colocar mais alguém na chave primária pra permitir que o cara entre mais de uma vez na fila, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu essa modelagem? Então, agora eu vou tacar essas tabelas numa SQL. Aqui é assim. Na hora. Roda na hora. Tipo o cara que chega no laboratório e mistura os componentes. Se explodir, explodiu. Você aperta o raio aí, o negócio ferve lá. Você reza pra não explodir. Tá. Foram criadas todas as tabelas agora. Eu criei um monte de dados pra essas tabelas. Ó, isso aqui é legal pra vocês estudarem em casa também, quando vocês estudarem estudar. Porque tá tudo montado aqui, vocês podem replicar os experimentos em casa. Então, eu tenho vários inserts aqui pra botar montanhas de dados nas tabelas que eu acabei de criar também, certo? Então, eu vou colocar vários inserts com as zonas, com a chamada, não sei o que. Aí ele... Depois eu vou explicar pra vocês que isso aí a gente chama de dump. Dump é... Você tem um... Se você quiser transportar um banco de dados de um lugar pro outro, você pode pedir pro banco de dados gerar os comandos SQL que criam ele de novo. Ele transforma em vários creates e inserts. Isso é um arquivo texto. Aí você roda ele no novo banco de dados e você transfere o banco de dados inteiro pro outro lugar. Isso é um dump. Bom. Agora que nós aprendemos as novas tabelas, vamos aprender novos problemas. Certo? Peraí. Ah... Você que tá no vídeo, fecha o olho. Não rouba. Eu vou copiar de novo e vou tirar os comentários. Vocês vão ter que agora, comigo, ir me dizendo cada coisa aqui, hein? Certo? Então, preparem-se, saiam da proteção de tela e preparem-se para responder. Que agora o negócio vai ser dureza, hein? Dureza. Vamos lá. Nossa, tem um monte, hein? Vamos ver se vocês sobrevivem até o final. Certo? Nossa! Esse aqui é legal. Esse é o meu preferido. Olha só. Ainda tem esse aqui. Eu tinha esquecido dele. Vocês estão curiosos? Não, né? Todo mundo sabe querendo saber o que é que alguém escreveu no WhatsApp que o meu celular fez. Twink? Né? Hum... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tem muito comando. Nossa senhora. Será que vai dar tempo? Esse é legal também. Uau! Visões. Tem um negócio chamado visões. Aí o slide tem escrito. I see dead people. Bom. Vamos começar, hein? A gente vai começar fazendo uma revisão de algumas coisas pra ver se vocês estão bem. Vocês vão me dizer o que é que faz cada coisa aí, hein? O que é que faz esse primeiro comando SQL aí? Ah, esse é facinho, vai. Tenuríssimo esse, vai. Hã? É um join que mostra os motoristas que estão na fila, né? É. Na verdade, ele é meio inútil, né? Porque o que eu mostro de motorista... Ah, não, não é inútil. Não, não é. Não é inútil. Esse join, ele é importante, sabia? Porque você diz assim, André, pra que você fez o join? Né? Já que você não tá mostrando nada sobre a fila. Né? Mas você tá vendo quem tá na fila. Mas eu tô vendo quem tá na fila, exatamente. Em alguma fila. Em alguma fila. Isso. Hoje, quem já esteve, é. Ih, o negócio tá ficando zoeira, hein? Mas é isso mesmo. Ou quem já esteve. Mas é de propósito. O que que vocês conseguem observar aqui? Hã? Repetido. Isso é repetido. Como é que eu tiro o repetido? Eu já falei. Eu escrevo distinct. Na hora que eu escrevo distinct... Não é lindo? Lindo. Aí ele já... Certo? Oi? A gente arrumou a questão da chave maria. A gente arrumou a questão da chave maria. Arrumou como assim? Não, porque antes de um... Outro exílio podia entrar uma vez só. É. Mas assim... Isso é uma modelagem ruim. Mas eu deixei assim. Ah, não. Só pra saber. Não, não. Eu deixei pelo seguinte. Eu montei todos os meus exemplos, os meus inserts, com essa modelagem. Então eu tenho medo de mexer nela agora, no meio da aula, e os exemplos parar de funcionar. Só isso. Não, só pra saber. Não, a gente não mexeu. A modelagem continua assim. O cara só aparece uma vez. Então, os que aparecem várias vezes, quer ver que entrar em várias filas diferentes. Em filas diferentes. Porque você não pode entrar duas vezes na mesma zona. Na fila da mesma zona. Certo? Agora, esse aqui faz o quê? O que é que esse aqui faz? São os motoristas cuja data e hora de entrada é igual a data e hora de saída, né? Eu não lembro pra que que eu fiz isso, não. Mas tem alguns que são assim. Eu não lembro se... Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Talvez ao invés de... Não leia o outro, hein? Só não. Pera aí. Eu não confio em vocês. Deixa eu ler meu comentário. Eu acho que é porque eu devo ter feito algum tipo de... Ah! Ah, não. Quem tá... É, agora eu entendi. Quem tá na fila, eu não coloquei nulo, não. Quem tá na fila, eu deixei a data de entrada igual a data de saída. Certo? Na hora de inserir. É. Na hora de inserir eu fiz assim. Se o cidadão tá na fila, eu coloquei a data de entrada igual a data de saída. Certo? Então, na hora que eu fiz isso, eu estou vendo quem está no momento na fila. Certo? Aqui, ó. Esses caras estão na fila. Certo? Oi. Oi. Ah, é, é. Você tem razão. Eu fui... Eu fui... Relapso. Você chama o... Ele dá um erro. Porque ele não sabe de que tabela é. Ele não vai... Ele não vai saber. Ele dá erro. Agora, aí ele aceitou porque só tem um cão em uma tabela. Mas eu recomendo que você ponha o nome da tabela. Certo? É bom... É de bom tom você colocar o nome da tabela. É. Eu fui preguiçoso. Oi. 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 Muito bem. Como é teu nome? Luiz. Você adiantou um comando que eu vou mostrar chamado order by. Você pode chegar aqui e escrever assim. Order by. Aí você diz o que você quer. Por exemplo, você quer a data e hora de entrada? Aí você bota data, hora, in. Aí é até bom mostrar a data e hora in aqui. Né? Deixa eu fazer. Senão o Kleber vai me puxar a orelha de novo. Deixa eu botar o F aqui, né? Que é o... Aí ele vai ordenar pela data e hora de entrada. Certo? Agora ele ordenou pela data e hora de entrada e não pelo CNH. Tá? Bom, o que mais? Vamos ver. Então aqui tem vários outros casos, tá certo? Eu tô mostrando só a placa. O que que eu tô mostrando aqui? Eu tô mostrando a placa dos táxis que estão ou estiveram na fila. Não é isso? Tá. Esse aqui tá mostrando o quê? Quem é que me diz essa consulta? O que que tá mostrando? Carro e nome dos motoristas que estão ou estiveram na fila. Não é isso? Eu tive que fazer o join das três tabelas porque eu precisei do nome do motorista que tá num lado e eu precisei do modelo do táxi que tá no outro lado. Certo? Então eu tive que fazer o join das três tabelas. Certo? Esse aqui. Pode falar. Vamos lá. Tu que tá com o agasalho da Unicamp. Computação. Como é teu nome? Wendry. Como é mesmo? Wendry. Wendry. Como é? Wendry. Wendry. Eu vou aprender seu nome. Daqui é até o fim do semestre. Wendry. Se eu não aprender eu te reprovo pra você ficar mais de um semestre e eu poder aprender no semestre que vem. O que que você acha que esse select tá fazendo aí? Eu mostro a máxima de os computadores que estão na fila. Que estão na fila. Ou já estiveram na fila. O que que você vai ver de curioso nessa consulta? O que que vai ter de... Talvez que você precisa aprimorar nessa consulta. O que que você acha que você vai ter que aprimorar nessa consulta? Exatamente. Vai ter tuplas duplicadas. Porque vai ter mais de um marco e modelo que está ou esteve na fila. Como é que eu tiro as duplicadas? Eu posso escrever distinct. Aí eu tiro as duplicadas, tá? Aí só vem... Aí eu sei... Vejam como... À medida que eu vou aprendendo a encaixar as peças, eu vou começando a criar consultas bem poderosas. Eu consigo saber todas as marcas e modelos de táxi que estão ou estiveram na fila, por exemplo. Certo? Hã? Aí aqui com distinct, certo? Aqui é o quê? O que que é isso aqui? Bom, gente, vamos ver se tá acompanhando, porque o negócio vai ficando mais complicado. Se você só fica na proteção de tela como a maioria tá, fica ali na proteção de tela, não sei o quê, né? Tem uns que ficam naquelas bolinhas, assim, que ficam subindo. Não, as bolinhas ficam subindo, né? Subindo, né? Bolinhas assim. Lembra uma que ficava usando o símbolo do Windows? Mexendo na tela, assim? Tem alguns que ainda ficam nesse bem velho, assim, naquele símbolo do Windows. Mexendo na tela. Tem um que é o Guerra nas Estrelas, assim, né? Não, o Jornal das Estrelas, que tem as estrelas chegando, assim, né? Também tem esse. E tem aquele que fica só com a tela preta, assim, que não tem nada, assim. Nada. Você olha pra cara dele e tem uma cara de nada, assim. Vamos lá. O que que essa consulta tá me dizendo? Retorna em ordem alfabética, o nome dos motoristas que estão e estiveram na feira. E o distinto, isso vai fazer com que não se repita. Esses dois eu já mostrei, que é o like, né? Esse aqui é uma combinação do like com a consulta anterior. Então, o nome dos motoristas que estão e estiveram na fila, cujo nome começa com a letra A. Certo? Aí vem mais algumas coisas. Vamos lá, vamos aprender mais coisas. Não, peraí. É esse de trás que eu quero. Então, order by, eu já falei, certo? Exercício pra vocês fazerem agora. Eu só quero ver se vocês fazerem. Peraí. Deixa eu dar um pause. Vamos lá, tocando ficha. A gente tem um negócio chamado delete. Pra que serve delete? Pra apagar. Né? Você dá delete from tabela, where, condição. E aí ele apaga todo mundo que atende aquela condição naquela tabela. Hã? O quê? Não, hoje não, na próxima aula. Ah, você não vai lembrar? Mas você não tem nem ideia de como fazer essa questão? Não? Tem, eu vou ensinar isso. É. You got it. É isso mesmo. Na próxima aula, ó, Luana, me lembra disso. Ah, minha próxima aula é? É, na quinta, né? Tem que trazer os exercícios deles. Porque a gente vai corrigir. E aí, a gente vai corrigir os exercícios na próxima aula. Eu trago de volta, pra vocês entenderem. Diga. Não. Não tem, Kleber. Isso é uma das limitações do SQL. Quer dizer, alguma variante do SQL talvez tenha esse negócio de recursivo indefinido. Mas eu não sei. O SQL padrão que eu conheço não tem. Mas deve ter alguma variante moderna dele, desses 2006, que talvez tenha alguma maluquice. Mas o padrãozão, assim, que todo mundo usa, não tem. É, bom. Tá. Agora presta atenção aqui. Na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de discutir essa questão. Certo? O comando delete, ele é um comando que serve para deletar coisas. Certo? E você estabelece uma condição como você estabelece no... No select. E aí, todo mundo que atender a condição, ele deleta. Ponto. É claro que, se aquilo que você mandou deletar, tiver algum problema com a chave primária, se aquilo afetar a chave... Ó, algum problema de chave não. Se aquilo que você mandou deletar, tiver algum... Gerar algum problema de integridade, ele não deleta. Certo? Ele não vai deletar. Ah, eu estou deletando um cara cuja chave primária... Ó, não é que ele não deleta. Ele vai aplicar a regra de integridade, né? Então, por exemplo, eu estou deletando um cara que tem uma chave primária e que tem um outro registro com a chave estrangeira botando para ele. Certo? Aí depende do que eu escrevi lá, né? Se eu escrevi no action, se eu escrevi cascade... Então, ele pode não deletar, ele pode cascadear o delete. Então, o delete é um comando que pode gerar coisas. Certo? E o update? Como é que é o update? O update é um comando que você dá update, o nome da tabela... Aí você diz o campo tal é igual ao valor tal. O campo tal é igual ao valor tal. O error é uma certa condição. Aí todo mundo que atender essa condição... Ele vai dar o update. Certo? Então, vamos ver um exemplo... Do update. Tá? Peraí, deixa eu ver se tem aqui no... No Eclipse. Algum exemplo... Aqui só tem select? Ah não, já sei, já sei. Eu tenho um exemplo de update aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero pegar o cara... Por exemplo, eu quero registrar que o cara que... Com essa carteira de habilitação, né? E que entrou no dia 2 de 6 de 2002, às 8 horas... Ele saiu da fila às 10 horas. Eu quero registrar isso no banco de dados. Certo? Então, é essa a forma de eu escrever o update. Eu dou o update, a tabela... Eu digo o que vai ser atualizado com o comando 7... Com que valor... E eu digo a condição para que aquilo seja atualizado. Certo? Eu acho que já está bastante frio. Querem dar uma desligada um pouquinho? Eu já estou vendo que algumas pessoas já estão... Bom... Então, é assim que funciona o update. Tudo bem? Pode fazer desse jeito. O DLS apaga a tupla inteira, né? A tupla inteira. Sempre. Se você quiser... Anular um campo... Aí você vai usar o update e vai ser da 7 no campo igual a NULL. Aí você apagou o valor do campo. Certo? Vamos imaginar uma tabela aqui, só para a gente ver. Vamos imaginar que eu tenho essa tabela... Lembra que a gente viu ela na sala de aula? Esse modelo de identidade e relacionamento? Que eu tenho categorias e essas categorias têm N categorias superiores. Certo? Só para a gente exercitar, porque tem aquela coisa de cardinalidade infernal, né? Bom, com o máximo e mínimo fica assim e com a oposta fica assim. Ou, melhor ainda, é o ML. Fica assim. E a gente viu a... O sistema tinha marcadores que tinham... Que pertenciam a certas categorias e que podem ter categorias superiores. Certo? Essa aqui é com o mínimo e máximo. Tá? E isso é o ML. Então, no final... Não sei se vocês lembram... A gente criou uma tabela... Que tem marcador, com título, endereço, acesso e categoria. Então, na verdade, categoria é se olhar uma chave estrangeira... Né? Para a tabela de categorias. E a categoria, ela tem um auto-relacionamento. Né? Ela tem uma chave estrangeira para ela mesmo... Que é a categoria superior. Tá? Então, esse é o auto-relacionamento. Então, no final, a gente ficou com essas tabelas aqui. Essas duas tabelas. Tá? Essa é a visão... Essa é uma visão até que eu quero mostrar para vocês... Porque algumas pessoas olham isso aqui e às vezes confundem com o modelo de entidade de relacionamento. Tá certo? Esse não é o modelo de entidade de relacionamento. Certo? O que é que me diz que esse não é o modelo de entidade de relacionamento? Quem é que pode me dizer? Hã? Não é só o tipo do... Não, o modelo de entidade de relacionamento... Ah, não. Não tem, é. Não tem o tipo do campo. Mas o que mais? Tem várias coisas, né? Primeiro que não é entidade de relacionamento, você não escreve os atributos dentro da caixinha. Tá certo? Não faz desse jeito. Segundo que você não está vendo o relacionamento aí. Concorda? No modelo de entidade de relacionamento tem um balãozinho para definir o relacionamento. Aí não tem. Tá? Eles usam uma anotação chamada pé de galinha. O que é anotação pé de galinha? Quando você tem uma tabela que se relaciona com um N registro da outra... Do lado do N, você tem três tracinhos, que é o que a gente chama de pé de galinha. Tá? Outra coisa que me diz que esse não é o modelo de entidade de relacionamento, é que tem uma chave estrangeira aqui, tá vendo? Tá? E essa definição de chave estrangeira já é o mapeamento para o modelo relacional. Então, mas a entidade de relacionamento não está nem aí para o negócio de chave estrangeira. Não existe isso. Tá? Mas essa é uma anotação gráfica que se usa para o modelo relacional. Então, essa é uma anotação gráfica para o modelo relacional, que em alguns casos se usa. Tá certo? Mas não é entidade de relacionamento, não confunda. Tá? Ok? Olha lá, a chave estrangeira para a categoria, tá vendo? Isso não aparece no modelo de entidade de relacionamento, tá? Isso é um modelo relacional. Porque eu já estou... Por exemplo, nesse modelo, se eu tivesse uma relação de N para N, tá? Eu não poderia... A anotação pé de galinha, você não pode ter pé de galinha para os dois lados. Certo? Tá? Se eu tivesse uma relação de N para N, como esse é o modelo relacional, eu teria que ter a tabela de relacionamento aqui também, representada. Certo? Aqui tem uma coisa interessante, que é um conceito que eu vou explicar mais pra frente, de transação. Por exemplo, quando você dá o update, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o que você faz tem que ser consistente. Suponha que eu quero renomear uma categoria. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer um update de uma categoria antiga para uma categoria nova. Certo? Tá? Então... Qual vai ser a questão que eu vou ter? Bom, tem dois cenários possíveis. Eu criei um cenário aqui em que... Presta atenção, porque vai ter um exercício nisso aí. Tá certo? Eu criei um cenário aqui em que... Suponha que eu não declarasse a chave estrangeira. Eu não declarei que marcadores têm uma chave estrangeira para a taxonomia. Suponha que eu não declarei. Certo? Eu não sou obrigado a declarar, pra falar a verdade. A única coisa que eu penso quando eu não declaro é que o banco de dados não cria as chaves para otimizar as consultas. Certo? E ele não garante a consistência, a integridade referencial, porque eu não declarei e ele não sabe. Certo? Se eu não declarar, eu posso atualizar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Eu quero mudar uma categoria, não de uma categoria. Então eu vou nos marcadores. Certo? Pego o nome antigo da categoria e mudo para o novo. Com esse update primeiro ali. Tá vendo? Depois eu vou ter que ir na própria taxonomia. E mudar o nome da categoria. Certo? Depois eu vou ter que ir em todas as referências da categoria superior e trocar o nome da categoria. Certo? Então essa sequência seria a forma de você fazer isso. Só que... Tá? Só que... Se eu tivesse declarado a chave estrangeira, nesse problema, entra a seguinte questão. Como é que eu conseguiria alterar o nome da categoria se tem todo esse problema da chave estrangeira? Né? Então presta atenção. Eu não quero que vocês respondam. Eu quero que vocês pensem. Se aquela tabela de marcadores aponta para essa categoria e eu tentar dar um update, eu vou gerar inconsistências. Certo? Tudo bem? Vou gerar inconsistências. Se eu tentar atualizar na tabela de marcadores primeiro, eu vou alterar para uma categoria que não existe ainda. Certo? Tá? Então a pergunta que vai fim nessa questão é... Imagine que você tem esses dois esquemas, que é o que a gente acabou de ver. É possível quando você cria a tabela. Certo? Eu não quero que vocês falem para os outros não. Eu quero que vocês escrevam aí. É possível especificar de um jeito que quando eu... Que eu seja capaz de mudar o nome da cidade e o nome na tabela pessoa e cidade ao mesmo tempo. Certo? Tá certo? Aí, se sim, eu estou pedindo para você criar o comando cliente. Tá? Como eu não quero voltar para o comando cliente, senão eu ia estragar a surpresa. Eu quero que você só diga como é que é. Você não precisa escrever em SQL como é que é. Eu quero que você diga como você faria isso. Tá? Então o problema é... A tabela pessoa está ligada à tabela cidade. Certo? Acontece que... Eu tenho o mesmo problema que eu mostrei antes. Certo? Se eu mudar o nome da cidade... Tá? É... Como é que fica a tabela pessoa? Porque a pessoa está apontando para a cidade. Eu vou gerar uma inconsistência. Certo? Tudo bem? Tá. Então, é possível especificar de um jeito que eu consiga fazer esse tipo de alteração? Essa é a pergunta. Certo? Em um único comando SQL. Ou seja, quando eu atualizar... Não vou responder hoje. Só na próxima aula. Isso aqui eu vou pular. Vamos falar um pouquinho sobre agrupamento. O que é agrupamento? O agrupamento é uma operação muito importante em banco de dados. Porque às vezes eu preciso juntar coisas. Ah, eu preciso agrupá-las. Condensá-las. Certo? Então, para fazer agrupamento, prestem bastante atenção, porque aqui a gente vai entrar com outras questões. Não é o que a gente chama de agregar as coisas, não é? Você vai usar uma cláusula chamada GROUP BY. Ok? E toda vez que você usar GROUP BY, você vai dizer para o comando por que campo você quer fazer o agrupamento. Certo? Ah, eu quero agrupar por esse campo. Ou eu quero agrupar por aquele campo. Tá? E aí você vai ter uma cláusula chamada HAVING. Por quê? Porque você precisa... Você estabele as condições no WHERE, mas o WHERE é antes do agrupamento. Então, toda a condição que é feita no WHERE é antes de agrupar. E toda a condição que é feita no HAVING é depois de agrupar. Porque depois que eu agrupo os dados, por exemplo, sei lá, eu somo as... Eu tiro a média das idades. Eu consigo criar uma condição sobre a média. Que é uma condição depois que eu agrupei. Tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Certo? Vamos lá. Esse IN eu não mostrei ainda, né? E nem o BETWEEN. Deve estar em algum lugar aí. Mas vamos lá. Vamos falar do GROUP Y. Então, vocês estão vendo que tem filas, né? Tem várias filas. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Se a gente for aqui no SQL e a gente olhar, a gente vai ver que... Lembra que as filas de táxi, elas são organizadas por zona. Tá? Deixa eu mostrar todos os campos que tem na fila de táxi. Só pra vocês entenderem. Então, se eu der um asterisco, eu mostro todos os campos. Então, essas são... Esses são os táxis que estão nas filas, né? Ou os motoristas que estão nas filas. Certo? Então, fila é aquela coisa... O cara entra numa fila virtual lá, numa certa zona. Certo? Então, se eu quiser saber quais são as zonas que tem táxi na fila. Certo? Então, eu posso escrever zona. Aí, ele vai me mostrar quais são as zonas. Certo? Tudo bem? Que tem táxi na fila. Ou esteve na fila, né? Se eu escrever o famoso distinct, ele vai, então, só me mostrar uma vez de cada um. Tá certo? Mas tem uma outra forma de eu fazer isso. Presta atenção. Por enquanto, não vai fazer muito sentido, mas com... Mas, na medida que a gente for evoluindo, vocês vão entendendo melhor. Eu posso escrever group by... Zona. Certo? Quando eu escrevo group by zona, ele vai me dar o mesmo resultado distinct. Certo? Só que ele fez isso de uma forma diferente. Tá? Ele fez um processo diferente. O que ele fez foi... Ele agrupou todos os táxi da fila por cada uma das zonas. Tá? Pra este resultado que eu acabei de mostrar na tela, não tem muita diferença. Mas, pra outros que a gente vai fazer, que eu vou mostrar agora, vai fazer a diferença. Tá? Professor, você pode apertar aquela setinha lá? Ele abre ou não? Qual setinha? Do lado do barulho de alto. Aqui? É. Não. Não, isso aqui é pra dizer quem é o registro corrente. Oi? Ele também ordenou por esse campo aí. É... Ele ordenou pela zona, você tá falando, né? É, você tem razão. Existe uma razão pra ele ordenar pela zona, tá? Quando a gente estudar o algoritmo de agrupamento, a gente vai estudar isso, tá? Você vai ver que ele se torna mais eficiente se você ordenar antes de agrupar. Tá? Então ele faz isso. Ele ordena antes de agrupar porque ele fica mais eficiente. Tá? É... Bom, aí aqui eu mostrei o grupo by, certo? Agora uma coisa que eu consigo fazer quando eu dou o grupo by, que eu não consigo fazer com o distinct. Bom, se eu consigo agrupar por zona, eu posso usar um operador chamado count. Deixa eu ver se eu tenho um slide falando disso. Não, não é isso que eu quero. Aqui. Ué, esse aqui. Grupar. Pera aí. Tá errado, tá no lugar errado. Eu tenho um cara chamado count. O que que o count faz? O count... Na hora que eu agrupo, todos esses caras, eles podem ser usados. Ou para todos os elementos da tabela, ou para os elementos do grupo. Por exemplo. Vamos lá. Count. Vamos pensar no count. Se eu chegasse aqui e fizesse assim, ó. Presta atenção. Select count from motorista, certo? O que que ele vai retornar para mim? Quantos motoristas tem na tabela de motoristas? Seis. Então se eu uso count, ou se eu uso qualquer um dos outros operadores sem nenhuma especificação de agrupamento, ele vai me retornar o valor para todos os registros da tabela. Sun tem que ser para uma coluna numérica. Ele soma, certo? Usando em média uma coluna numérica. AVG é a média. Máximo é o maior. Mínimo é o menor. Certo? Então, por exemplo. Vamos pegar uma coluna numérica. Vocês lembram que tem a quilometragem que o cara entrou na fila? Lembram que tem isso? Então, por exemplo. Se eu botar aqui um select. Asterisco. From fila. Vocês vão ver que tem a quilometragem de entrada, tá vendo? Então eu posso pedir para o cara me mostrar só a quilometragem de entrada. Tá. É essa a coluna, certo? Bom. Se eu der um sum, o que que ele vai fazer? Ele vai somar todas as quilometragens de entrada. Que não quer dizer muita coisa, mas tudo bem. Se eu der um AVG, ele vai me mostrar a média com que os táxis entram na... da quilometragem que os táxis entram na fila. 5.726 quilômetros, tá? A média com que os táxis entram na fila. Hã? A média com que os táxis entram na fila. É. Se eu escrever max, ele vai me dizer a maior quilometragem que alguém entrou na fila. Certo? Agora, se eu agrupar, as funções vão operar sobre o grupo, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui, por exemplo, o count se eu agrupar por zona. O que que vai acontecer, certo? Então se eu agrupar por zona, vocês vão ver que o count agora vai contar quantos tem em cada zona. Certo? Dois táxis em Barão Geraldo, três no Tacoral e cinco na Unicamp. Tá. E aí, se você não quiser que no título apareça count asterisco, certo? Você pode escrever número... É, número... Não usa acento não, vai. Táxis. Por exemplo, né? Que é um alias. Aí vai aparecer número táxis ali, certo? Tá. O que mais? É, tá. Aí... Peraí. Onde é que tá? Ah, aí eu posso ter... Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês que eu posso ter... É... Contagem, né? Aí eu posso contar, por exemplo, o seguinte, ó, gente. Eu posso fazer um join, por exemplo, certo? E fazer uma contagem em cima do join, tá certo? Por exemplo, é... Aqui é muito importante, eu tô fazendo um group by... Em dois níveis. E isso é muito importante. Eu posso fazer um group by em dois níveis. Eu quero agrupar todos os modelos, certo? Dentro das marcas. Ok? Então, por exemplo, eu quero agrupar na fila dos táxis. Eu quero agrupar os táxis por marca e modelo. Veja como é que vai se comportar. Olha só como é que tá o negócio. Presta atenção nisso. Porque essa é uma forma de group by importante. Eu dei dois elementos pro group by e não um só, certo? Então eu faço um agrupamento que ele chama de dois níveis, tá certo? Ele vai agrupar, primeiro, todos por modelo, certo? E no nível de cima de modelo por marca, certo? Qual seria a diferença de eu agrupar só por modelo? Ok? Nesse exemplo, não tem muita diferença. Mas suponha que eu tenho duas marcas que tenham o mesmo modelo. Certo? Duas marcas diferentes que tenham o mesmo modelo. Se eu tivesse duas marcas diferentes que tenham o mesmo modelo, essa consulta faria diferença, certo? Porque ele ia distinguir a marca um modelo, aquele modelo, a marca dois, aquele modelo. Tá? Então isso passa a ser importante se você tiver esse tipo de construção. É por isso que agrupamento em dois níveis serve pra esses casos. Tá? E aí aqui vocês vão ver vários exemplos onde, por exemplo, aqui ó, eu coloco a menor quilometragem na zona, certo? De entrada, por exemplo. A menor data e hora de entrada dos táxis que ainda estão na fila. Tá vendo aqui, ó? Dos táxis que ainda estão na fila. A maior quilometragem de entrada. Aqui eu tô pegando a menor quilometragem, a média da quilometragem e a maior data e hora de entrada dos táxis que estão na fila. Vocês estão vendo? Eu posso combinar coisas. Oi? Mas aquele ali que data a hora em é igual a data a hora out, data a hora out ainda não é conhecido, né? Se ele ainda tá na fila. É, não. Foi uma correção que eu fiz, que eu disse, que eu tinha falado que seria nulo. Mas eu falei, depois eu vi que não. Quando o cara tá na fila ainda, eu coloquei os dois iguais. Foi uma decisão minha na hora que eu fiz o negócio. Você entendeu? Aqui é pra mostrar que você pode combinar vários caras. Certo? Tá? Agora, como... Eu quero que vocês me digam qual é a diferença entre este comando que tem o where e este comando que tem o have. O último desafio hoje. Depois eu deixo vocês irem. Me digam aí, o que que... Qual a diferença... O que que diferencia? Vocês estão vendo que eu tô nos dois casos vendo quem é menor ou igual a 5 mil? Mas vocês estão vendo que no caso do heavy eu tive que usar o max. Não é isso? Você quer falar alguma coisa? É, isso aí. Qual é teu nome? João. João. Fala, João. O primeiro ele vai... Ele vai filtrar pela quilometragem, depois ele agrupa em zonas. Isso. E o segundo ele vai primeiro agrupar e depois vai filtrar os grupos que ele criou, ou as zonas, de acordo com o critério do max. Isso. Vocês entenderam o que o João falou? Então, o que o João falou é o seguinte. No primeiro caso, certo? O que que ele vai fazer? No primeiro caso, ele vai... Antes de agrupar, certo? Ele só vai pegar os caras que tem quilometragem menor ou igual a 5 mil e só esses vão participar do agrupamento. Certo? Então, vocês vão achar táxis nas três zonas, certo? Que tem data e hora menor do que... Ou, quilometragem menor do que 5 mil. Você pode até botar um count aqui, se você quiser saber quantos entraram em cada zona, né? Você pode botar um count aqui, aí você vai saber em cada um desses agrupamentos quantos camaradinhas estão. Então, em Barão Geraldo 2 tem quilometragem abaixo de 5 mil, em Taquara 1 e na Unicamp 2 tem quilometragem abaixo ou igual a 5 mil. No segundo caso, não é assim. No segundo caso, é o primeiro agrupo. Porque veja que está no Heavy, tá? Então, no segundo caso, é o primeiro agrupo. Tá? Então, primeiro eu vou agrupar. Aí, só depois que eu agrupar, dentro do grupo eu vou pegar aquele que tem a maior quilometragem, certo? E vou ver se aquele que tem a maior quilometragem é abaixo de 5 mil. Se não for, o grupo inteiro não entra, certo? Então, você vai ver que na execução desse cara aqui vai ter grupo que não vai aparecer. Tá vendo? Só apareceu o Barão Geraldo. Que só o Barão Geraldo, pegando o máximo, tá? Não tem nenhum... Isso quer dizer o quê? Não há nenhum táxi cuja quilometragem de entrada supera 5 mil. Né? Porque eu peguei o maior e esse cara é menor e igual a 5 mil. Então, não há nenhum táxi cuja quilometragem supera 5 mil. Essa é o que esse cara tá falando, né? Nessa consulta. Não há táxi. Quais são as filas? Usar o máximo ou alguma outra coisa é obrigatório ou não é? É obrigatório por quê? Você vai me responder. Como é teu nome? Eric. Eric. Por que que é obrigatório? Eu gosto de ter mais de uma... De uma grupa do tempo. É, porque na hora que você agrupa, você sempre está falando de um grupo. Você nunca tá falando de um cara individual, concorda? Então, não faz sentido no REV em você não usar uma função de agrupamento qualquer. Não faz sentido. A menos que seja... Só faria se fosse ou a chave de agrupamento. Por exemplo, a chave de agrupamento aí é a zona. A zona é a única coisa que se repete em todos os registros, por exemplo, ou alguma outra coisa associada a ela também. Aí você quer filtrar por aquelas zonas que começam com a letra A. Aí você não precisaria ter uma função de agrupamento, porque ela se repete para todos os elementos do grupo. Certo? Entenderam? E esse cara aqui final, ó... Eu tô pegando todas as filas que tem o quê? O quê? Mais de um táxi na fila. Ok? Valeu, gente. Podem entregar os exercícios e a gente se vê na próxima aula.